Olá meus amigos, tudo bem? Estou devendo vocês contar o que aconteceu com os cachorros que ficaram presos lá devido a erupção do vulcão em La Palma. Porque vocês viram aí no vídeo que nós publicamos na semana passada que os cachorros estavam presos lá, mostramos inclusive as imagens, mas eles ficaram presos, não tinha como ninguém resgatar, não é seguro ir até o local. Aí o governo local começou a fornecer comida e água para eles através de drone. Pois bem, o que aconteceu com eles? Olha, não esqueça de se inscrever no canal aí, tá gente? A gente mantém bem informado aqui com notícias rápidas, sem enrolação, tá bom? Mas se inscreva aí para ajudar a gente. E aí o que aconteceu? Essa semana, mais precisamente no final de semana, o governo mandou uns drones para resgatar os cachorros, aí não seria para levar comida, seria para resgatar mesmo, para capturá-los e tirá-los de lá. Mas eles sumiram, exatamente, eles sumiram, eles não estão lá mais, não encontraram. Aí eles verificaram mais de perto, com as imagens dos drones mesmo, e constataram que os cachorros foram resgatados por terra. Um grupo que já se identificou, mas não passou informações de onde os cães estão, mas um grupo foi a pé lá, mesmo com todo risco, e resgatou os cachorros. Então, essa é a última informação que nós temos, né? E eu acredito que esses cachorros, sim, estão vivos, né? E estão protegidos aí por um grupo que, de forma ilegal, ou seja, eles não poderiam ir até o local, mas eles foram lá escondidos e resgataram os cachorros e estão cuidando deles. Então, essas informações, nesse vídeo não tem imagens, justamente porque não tem cachorro lá mais, então não tem o que mostrar, tá bom, gente? Qualquer informação, a gente passa aqui no canal Revista Imagem. Valeu, um abraço!